Quando tu partiste, me deixaste o teu olhar Olá, eu sou o DJ Dan Neri. Hoje vamos conhecer a história do cantor Júlio César. Mas antes, compartilhe este vídeo. Tu que sabes quanto eu te amei Júlio César é o nome artístico de Rodão Benoni Ribeiro, nascido em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Em 5 de dezembro de 1942. Filho de Benicto Alves Moreira e Luísa Dias Moreira. Júlio César, dono de uma voz suave e aveludada, foi um ídolo romântico da década de 70. Teve grande sucesso nos compactos simples e LPs tais como Te amo, te quero. Daniel, vou te buscar Maria. Tu e Viva o Nosso Amor. Mudou-se quando criança para a cidade de Jandaia, no Paraná, onde estudou no grupo escolar Rui Barbosa. Cantou pela primeira vez, levado por Luís Dana, locutor da instalação Rádio Luz, ao Eduardo Vila Leal Show. Fez muito sucesso com a música Por que Canta os Passarinhos. Emocionou muita gente pela extensão da sua voz. Ganhou muitos brindes e um prêmio em dinheiro, por seu destaque que tirou seus pais do sufoco. Te amo, te quero, te adoro, te espero, não sei viver. Dias depois, foram morar na fazenda São Sebastião em Marumbir. Seu pai foi trabalhar como pedreiro na construção de casas para colonos. Seu divertimento ao levar almoço para seu pai era cantar nos morros para ouvir o eco da sua voz, o que ele gostava e achava muito divertido. Mais tarde, morando já em Mandaguari, ainda no Paraná, estudou no Educandário da Sagrada Família, de onde guarda boas recordações. O locutor da rádio Guairacá, Maurício Candamurum, chamava Júlio César de O Garoto Prodígio, pois cantou muitos meses no Clube Mirim, da rádio Guairacá, que transmitiu o show diretamente no Parque Infantil Municipal, onde Júlio César cantou a música Ave Maria. Baby, como eu te amo. O doutor Aníbal José Simões ficou emocionado e teceu vários comentários ao menino cantor, pois a música era de autoria de seu professor. Anos depois, Júlio César passou a trabalhar na rádio Guairacá, como sonoplasta, onde permaneceu por dois anos e também fazia locução e apresentava programas. Cantou com as irmãs Maria e Tecilio Men em circos da região, assim como Marumbi e outros. Mudou para São Paulo em busca de chances, devido ao seu talento como cantor. No Clube Papai Noel de Homero Silva, da rádio e TV Tupi, Júlio César conheceu o professor Francisco Dorsey, que o orientou e deu-lhe aulas de canto. Estudou durante meses e recebeu vários troféus. Meses depois, estava empregado na TV Tupi Difusora, Canal 3, como office boy no departamento de operações. Foi promovido para Bom Man, em seguida como sonoplasta. Trabalhou durante 15 anos até tornar-se cantor profissional. Todos os seus discos foram lançados em outros países. Em Portugal pela gravadora Vadeca, em Lisboa e Roda, localizada na cidade do Porto, com distribuição para os Estados Unidos, Canadá, Moçambique e Angola. Em 2007, lançou um CD intitulado O Último Café. Hoje em dia, Júlio César faz shows pelo Brasil e está em plena atividade. Se você gostou da história do cantor Júlio César, compartilhe esse vídeo. Eu sou o DJ Daneri, de Belém do Pará para o mundo. Você sabe que música boa nunca sai de moda. Mais uma história linda que trazemos para vocês. Você que não me conhece, eu me chamo DJ Daneri, o locutor das histórias. Aqui do Brega Retro, trazemos músicas do passado, músicas lindas. Se você gostou dessa história, ajuda a gente a propagar esse projeto. Deixe seu like, comenta e compartilhe esse vídeo. Eu conto com você, viu? Valeu!